Estamos ao vivo, estamos ao vivo, começando mais um News Games, seu programa de jogos eletrônicos e analógicos aqui na Rádio Geek. Meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista, editor deste programa e estamos aqui com o querido Pedro Fortunato da Warp Zone, editor da Warp Zone, que é uma revista maravilhosa, voltada para a galera que gosta da história dos games, que gosta da indústria como um todo. Seja bem-vindo, Pedro. Como é que você está, querido? Tudo bom? Cara, muito obrigado Zambarda, cara, estou muito bem, depois de BGS, depois de um evento que a gente teve nesse sábado que foi sensacional, estou muito bem, cara, a comunidade Retro Game é mais uma vez mostrando força, mostrando união, mostrando que, cara, tem muita coisa boa vindo aí. Muita coisa boa vindo, meu querido, obrigado por ter tomado aqui o convite, a gente literalmente se conheceu na rua, conheço o trabalho da Warp Zone há muito tempo, mas eu não tinha conversado contigo, tinha conversado contigo, tinha conversado com o Kleber, que é outro querido, e a gente está seguindo aqui trabalhando. Cara, deixa eu te perguntar, o Garrett é um cara que eu conheço há bastante tempo, ele foi apoiador lá do Drops, é um amigaço nosso, a gente adora, admira o trabalho dele. Eu assisti o 1983, eu gostei muito, mas eu saí ali do Miss com a impressão que o Loading, cara, ele teve um trabalho ali de reportagem grande, ele é um filme mais lento, talvez as pessoas que tenham visto aquele ritmo frenético da chegada dos consoles sintam que o filme é mais lento, mas ele é muito rico em informação, eu acho que ele dá o cenário do começo do retro aqui no Brasil, né, do começo da indústria de jogos brasileira e o começo da galera debulgando aqueles computadores da década de 80. Quais que foram as tuas impressões? Você gostou do documentário? Você não gostou? Aqui é liberado. Eu adorei o documentário, adorei, assim, eu confesso que eu não vi o 83 ainda, cara, mas assim, o Loading foi, cara, foi um documentário muito especial e foi, ele é indicado não só para aquelas pessoas que viveram essa época, tá? Mas para quem, cara, está estudando desenvolvimento de games hoje, sabe? Você não pode, até o Felipe Veiga, ele comentou, né, que é o sócio do Marcos lá na dinâmica, ele falou, você não pode estudar hoje desenvolvimento de games no Brasil sem conhecer a história, sem conhecer o primórdio de como essa galera raçuda, até o Marcos fala, essa galera raçuda, né, que assim, anos 80 foi aquela coisa aqui no Brasil, né, que tinha reserva de mercado, que tinha toda aquela dificuldade para você encontrar informação, equipamento, cara, e mostra mais uma vez que a galera brasileira, assim, cara, é raçuda, é dando um pouquinho de incentivo ali, cara, a gente consegue fazer coisas maravilhosas, que foi o que aconteceu nessa época do Loading, né, que ele narra muito bem. Então, assim, eu não tive muito contato com MSX e tal, mas, cara, com a Arpzone, com o contato, eu comecei a ter e eu me transferi para aquela época praticamente, né, cara, eu gostei muito, assim, no final me emocionei muito, sabe, com alguns depoimentos e... Qual que te sensibilizou? Cara, o do Ademir, cara, assim, que ele, assim, ele fez um jogo, mas ele que trabalhou nos equipamentos e tal, e... Aquela coisa meio artesanal, né, porque hoje em dia a gente fica um pouco meio... Isso, artesanal. Pode falar. Isso, aquela coisa artesanal e ele vendo, assim, se emocionando ao ver que, cara, a galera cresceu, se desenvolveu na carreira e tal, graças a ele, assim, ou ele teve um pouquinho daquela participação. Então, eu acho aquilo com uma sensibilidade absurda, porque às vezes a gente, assim, trabalha que eu tive um pouquinho, um pouquinho, assim, sabe, milho, um delta cocôzinho dessa, de uma experiência dessa que, quando entrou a pandemia, a gente começou a fazer as lives. Então, assim, a gente era um pouco de companhia para as pessoas e a gente estava ajudando, de alguma forma, as pessoas, né, a superar aquele momento, assim, cara péssimo. E foi um momento do nosso mercado, e teve muita gente do nosso mercado que cresceu nesse momento difícil, né? Que cresceu, exatamente. Então, assim, eu senti na pele um pouquinho do que ele sentiu quando viu uma galera entrar em mercado, assim, estudar por conta daquilo, daquilo que ele produziu ali. Acho que foi... o documentário, ele foi da parte técnica, né? Assim, apresentando a evolução, né? Como também ele pegou essa parte sensível, essa parte, cara, a gente consegue, a gente conseguiu muita coisa, e a gente modificou a carreira de algumas pessoas, né? Assim, o curso da vida de algumas pessoas. Sem dúvida nenhuma. É, eu achei tudo isso, e eu achei uma coisa interessante, né? A seleção de entrevistados também foi muito boa, né? Tem o jornalista, que é o José Schiavone, que criou o caderno de games da Folha. Você tem o Renato De Giovanni, que foi o desenvolvedor do Aeroporto 83 e do Amazônia, que foram os primeiros jogos. Tem o Ademir, da comunidade do MSX. Eles tiveram uma mentalidade, e aí eu queria te ouvir um pouco, Fortunato, de abranger todos aqueles computadores que não eram oficiais, né? Os vários CDKs. E, ao mesmo tempo, pegar pessoas muito diferentes, né? Tem aquela história que é fascinante. O jogo eu achei muito simplório e tal, mas eu achei interessante. O do cara que mora no ABC Paulista, tem uma admiração pela Avenida Paulista e cria um jogo baseado na Avenida Paulista. É muito doido isso, né? É, assim, é. Fantástico. E, cara, esse jogo eu não conhecia. Eu também não. E eu sou carioca, e eu vim pra São Paulo. E, cara, eu, cara, eu, assim, visito muito, assim, o MASP e tal. Eu moro aqui perto, então, assim, a gente virou até amigo MASP. Então, agora eu entendo essa paixão, às vezes, das pessoas, né? Com a Avenida Paulista, que é uma coisa, assim, vibrante. E ter o jogo, e ter o conhecimento de um jogo sobre a Avenida Paulista, aí eu fiquei, caraca, eu tenho que ter esse jogo, agora eu tô procurando. E uma outra coisa lá do que ele mostrou, que é da lenda da Gávea, cara, eu achei, mano, a Gávea, tipo, é uma das coisas que o carioca vê, assim, e eu falei, ok, é a pedra da Gávea, mas a gente tem toda aquela, pra quem viveu nos 80, com aquele filme dos Trapalhões, né, de ter lá, eles entram na Pedra da Gávea, e tem aquele suspense sobre o que que tem ali dentro, aquela, cara, assim, eu achei muito legal. Eu acho que se tivesse um remake desse jogo, nos dias atuais, em PC, eu achei, eu acho que ia fazer um sucesso fantástico, né, e, mano, assim, é aquilo que eu te falei, não é só pra quem conhece tudo daquele, daquela época, né, é um documento que, é um documento histórico, pra mim, é um marco na nossa comunidade Retro Game, e também ele mostra, né, é um caminho de entrada ali pra você até pesquisar, ou começar a desenvolver, então, assim, o documentário, ele foi positivo em tantas frentes que a gente ficaria, acho que ficaria horas aqui debatendo, e, cara, é muito legal. E eu acho legal, é que a gente tava falando bastante da questão, né, essa porta de entrada, essa história, e tem um dos relatos que é muito bom, você vê também desenvolvedores que fizeram jogos nos anos 80, e aí, justamente, ele recupera a máquina antiga na esperança, falando, ah, não vai funcionar, aquela história foi foda, aquela história foi foda, a máquina funciona e o filho dele fica impressionado, e é uma coisa que, realmente, isso é, eu falo muito com o Marcos e ele falou que eles estão explorando isso na Bitnemic, né, eles mostraram na própria BGS, não só resgatar os jogos antigos, mas relançá-los, Renatão relançou agora o Amazônia, tem gente fazendo jogos novos agora pra esses consoles que são antigos. Eu acho que isso vai além daquela coisa, porque o Retro, ele tem esse estereótipo, né, Pedro, que parece que é um bando de maluco que gosta dos brincadinhos antigos, tá ligado? E não é isso, necessariamente, às vezes os caras estão criando coisas novas naquele software extremamente limitado, né, não dá pra fazer o escorpião com todas as patinhas, né? Cara, eu sei, cara, é aquela coisa até do, meio clichê, né, do tubarão lá, do, cara, você não tem, não tem, não tem recurso, vai com aquilo mesmo, então, assim, a gente vai criando aquela, aquela, aquela ilusão, aquela coisa na cabeça e a gente acha que aquilo ali, gente, é um escorpião, pra mim é um escorpião, que nem aquele do boxe lá do, do, do Atari, pra mim era um caranguejo lá, mas, gente, era, era um, era um cara, é um cara do boxe. E é muita história boa, né, cara, e você até comentou, ah, será que vai funcionar e tal, mas a fita tá lá há 30 anos? E, cara, funciona, e eu tento emular aqui na minha, na minha cabeça o sentimento na hora daqueles caras. Assim, eu acho que eles, assim, se emocionando, caraca, funcionou, e é uma coisa que, pra, pra ele tava perdido, ele já tinha virado aquela página, né, na história dele, da história de vida dele, e, 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 e ele botar e funcionar, cara, ele tá reabrindo aquele livro, e eu acho que o documentário, uma das funções dele é, é reabrir um livro da sua, da, da sua vida, né, e você, caramba, que eu me lembro que o meu primeiro contato com, com, com o computador antigo, assim, com o computador, foi, foi, foi eu indo na, no trabalho da minha mãe, que ela trabalhava na Telerge, e jogar a Lecate lá. Quem lembra, quem lembra, meninos? A Telerge, aqui em São Paulo, a Telespe. É, então, assim, e eu me lembro, cara, e, 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 eu acho que se, se eu jogar o Alecate naquelas mesmas condições, naquele terminal, cara, vai ser uma chuva, assim, de, de, de emoção, de, falei, caramba. E, e é isso, gente, eu acho que o Retro Game, né, ele, pra quem é adulto já, é aquela, é você reabrir um capítulo da sua vida e também mostrar pra uma, pra uma pessoa, que agora a gente tem amigos que tem filhos, né, e que mostra essas coisas antigas, né, o que a gente viveu pros nossos filhos e, cara, tem, tem criança que se apaixona, entendeu? Porque é lúdico, porque não tá tudo ali, né, ele tem que preencher algumas lacunas. E tem uma jogabilidade absurda alguns, né? Tem. É, 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 a gente no, na geração atual, né, eu tô, eu tô testando alguns jogos mais recentes e alguns deles triple A, sem dúvida nenhuma, mas o, o que a gente nota é que virou, a indústria virou aquela coisa meio Zé Gráficos, né, tipo, gráficos, 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 polígonos, realismo, pá, pá, tava jogando até, eu gosto bastante de, de FIFA, Fábio, mas eu não sei indicar pra você diferenças fundamentais entre FIFA 2022 e FIFA 2023 e FIFA 2021, são o mesmo jogo, fazendo as pessoas gastarem dinheiro de novo. Nossa, e muito dinheiro, né, porque hoje é 350, e aí tem uma, uma versão, edição especial, que é quase 500 reais, gente, pelo amor de Deus. Sendo que o cara, às vezes, podia gastar, às vezes, nesse hardware mais obsoleto e ter uma experiência que ele não tem nos aparelhos de hoje, né. Exatamente, exatamente, entendeu? Então, é, é, essa coisa do, 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 do retro game tem isso, né, assim, é você explorar alguns aspectos de um, de um jogo atual que, assim, a jogabilidade, a história, hoje em dia, a gente, um, 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 um adventure text, né, um adventure game que você vai lá e escreve e tal, cara, imagina, assim, hoje, naquela época, eu acho que, assim, dificilmente ia ter manual, então, assim, até o, a curva de aprendizado era diferente, né, não vou dizer aqui, você te usar, ah, que antigamente era bom, mas, gente, tinha uma, uma, uma dificuldade ali que a gente conseguia ultrapassar, né, então, assim, é, hoje, se não tem um tutorial bem feito, a galera, ah, se não tem um jogo com legenda em português, assim, às vezes eu vejo uns comentários no, na, na Microsoft Store, não, tem legenda em português, o jogo é uma droga, gente, pelo amor de Deus, a gente já até jogava jogo em japonês, em idioma japonês, eu joguei, foi, não, Fantasy V em japonês, sabia pé nenhuma, ficava tentando adivinhar a história, tá ligado, no meio do caminho, então, é essa coisa gostosa, né, assim, da gente, que a gente atravessava, né, uma, essa coisa, uma coisa mais lúdica, e, e a gente segue, assim, no retro game, às vezes, assim, dependendo da sua bolha, você não conhecia determinados jogos, eu não conhecia determinados jogos da Nintendo, porque a minha bolha era ali de, de Mega Drive, Master System, então, se você não tem um amigo que tenha Super Nintendo, você fica de fora, você não conhece muita coisa, ou se você fica ali ligado nas revistas de videogame, que o meu amigo Clebão, ele tem o maior colecionador do Brasil, então, assim, o cara conhece tudo, então, a gente, eu acho que o retro game, ele também tem essa questão de você explorar mais, você, você ser um Indiana Jones, um retro, um retro caçador, vamos dizer assim. Sem dúvida nenhuma. Pedro, eu queria te fazer uma pergunta mais pessoal, o documentário, de fato, foi muito bom, mas eu ia te perguntar, cara, como é que você entrou na Warp Zone, o que que você gosta de jogar, se são mais jogos retros, se você tem alguma coisa mais recente que você gosta, se você gosta dos índios, queria te ouvir um pouco, te conhecer melhor nessa entrevista também, vamos falar. Não, beleza. Cara, eu conheci o Warp Zone, foi da seguinte forma, eu trabalhava no Rio de Janeiro, no Shopping Leblon, e lá tem a livraria Travessa. Um belo dia eu estava, eu ia almoçar e eu, né, ficava, ficava de rato de livraria, né, um dia eu vi lá, 61 games do Master System, vendendo aquele, uma revistinha nossa lá. Aí eu vi, comecei a folhear, falei, vou entrar em contato com esse Kleber, que eu vi alguns, alguns erros, assim, porque eu sou meio, falei, que tal se eu for revisor de algum material de vocês, você topa? Aí tá, ele demorou a me responder, aí eu mandei de novo. Falei, aí a gente começou a conversar, aí assim, eu comecei a editar algumas notícias lá na Warp Zone, e a gente começou a ter essa amizade, assim, que pra mim o Kleber é o irmão, o irmão que eu nunca tive, né, porque... Legal. Então, assim, a gente é muito parceiro, né, a gente conhece as dificuldades e tal. Hoje, hoje eu toquei lá a BGS junto com o pessoal da Casa Video Game, Tiozão, Fabão, então a gente ficou lá, e cara, a Warp Zone hoje, ela faz parte, assim, da minha rotina, né, e agora, quanto a games, vamos lá, eu tenho, eu jogo a retro game, tá, e eu tenho um jogo em especial que a galera gosta de pegar no meu pé, de luta, que eu acho que Pit Fighter é melhor que Street Fighter e Mortal Kombat juntos. Jura? Ah, não, desenvolva, agora eu quero entender, porque eu sou da geração seguinte, eu sou do Street Fighter e do Mortal Kombat, e agora eu quero explicar como. O Pit Fighter, ele foi o primeiro a ter a questão de você gravar pessoas reais, e outra coisa, que eu era fã do Van Damme, fãzaço, fãzaço, aqueles, assim, de grandes legão branco, de fazer teatrinho com o pessoal do colégio, daquela luta lá, e tinha o Tai, e o Tai, ele meio que era o Van Damme do jogo, e o Pit Fighter, ele tinha aquela coisa de luta de rua, de luta de bar e tal, e era muito bom, e eu guardo com muito carinho o Pit Fighter, porque ele foi, eu acho que, um dos primeiros fliperamas que eu joguei, né, o meu primo, ele me levava no fliperama, e cara, eu vi o Pit Fighter, aquela porradaria estancando, e pá, aquela coisa de aposta, eu falei, mano, é isso. Aí depois veio o Mortal Kombat, veio o Street Fighter, é claro que a gente ficou, assim, maravilhado, mas o Pit Fighter, pra mim, é aquela coisa, assim, do coração, sabe, e porra. Mas a gente sempre tem um jogo assim, né, eu sou da geração, eu sou menos retro que você, né, o meu sócio Cal, ele é o cara que ama retro, é amigaço do Renatão, a gente sempre bate papo sobre isso, mas eu tenho isso um pouco, eu brinco, eu escrevi um texto uma vez pro HuffPost, que eu falava que a minha geração, eu sou de 89, né, eu não vi a reserva, então, são uns aninhos antes, então você já viu algumas coisas antes de mim, mas eu vivi muito o Game Boy, né, e eu tenho muitos amigos, eu tive um save de 700 horas de Pokémon, eu tenho amigos que jogaram muito jogo, e eu não consigo me livrar, eu sou o Gen Winner, né, que é, eu não consigo me livrar da versão vermelha, azul, amarela, gold, silver e crystal. As que vêm posteriormente eu jogo, mas eu acho muito sem graça em comparação com o primeiro, acho que a tua relação com o Pit Spider é meio assim. Exatamente, e a galera nas lives assim, cara, me enche o saco e tá, pô, Pit Fighter, acaba que ficou tipo um lore assim, sabe, e lá na casa videogame tem um arqueio, um flipper do Pit Fighter, que eu acho que o tiozão, falei, cara, esse moleque ama essa porra desse jogo, vou colocar uma máquina pra ele lá. Quando ele me mostrou, eu falei, meu Deus do céu, eu não acredito. Mas assim, de jogo atual hoje, olha, eu adoro Red Dead Redemption, cara, viver aquele mundozinho, sabe, de Faroeste e tal, e você jogar um jogo que tua barba cresce, cara, é muito legal. Agora, o que eu tô jogando atualmente é Sniper Elite, né, Sniper Elite 5, e cara, tá difícil esse jogo, tô adorando. Ai, adoro dar uns tirinhos em gente ruim. Não, é muito bom, cara, e a gente tem essa coisa, né, tem jogos que a gente, eu, por exemplo, eu sou sempre a favor de jogos indie, de aventura, viajei, viajei com, eu não tinha jogado na época, eu tinha conversado com a desenvolvedora lá no SB Games, mas eu só joguei Journey, tipo, 10 anos depois do lançamento. Adorei, adoro esses jogos artísticos, mas eu sempre adoro dar uns tirinhos, eu tava jogando o Offensai um tempo atrás, sempre tem uns, sempre tem umas coisinhas pra ir em cima disso. E deixa eu te falar uma coisa, é, te incomoda, eu tava falando pra você do estereótipo do Retro, que eu acho que o documentário do Marcos foi muito preciso em desconstruir, que não é só o cara que adora os consoles antigos, ele vive no MSX, como o seu MSX, eu tô dando um exemplo aqui, não tô falando de ninguém, mas é, o MSX é a melhor máquina e tal, e aí eu não vejo tanta diferença dessa pessoa pra aquele entendista extremado, pro caixista, pro sonista, que a gente vê que é aquela ideia do marketing da indústria, que é a guerra dos consoles. Você vê com ressalvas um pouco esse tipo de adoração dentro da indústria, em específico lidando com jogos retrô? Cara, é, assim, uma pessoa ser fã, por exemplo, de um jogo, de um, assim, Nintendo versus Sega, era aquela coisa, assim, do, porque assim, eu gostava de Sega e defendia a Sega porque era o único que eu podia comprar, porque ou eu tinha o Mega Drive ou tinha o Super Nintendo, então você acaba curtindo o que você curtia. Agora, isso, tinha essa briga quando eu era criança. Quando você tem 40 anos? Exatamente, assim, é uma coisa meio que infantil e tal, eu não curto muito não, sabe? Às vezes é pela zoeira e tal, aí tudo bem. Agora, levar a sério, tipo, não, excluindo porque eu sou sonista, não, para, né? Assim, por exemplo, eu sempre comprei, você tá me ouvindo? Ah, deu uma travadinha. Eu sempre comprei depois do Super Nintendo, as marcas do Playstation, eu tive o Nintendo 64, mas aí eu não tive o GameCube e eu pulei o Wii U também. E aí eu sempre comprava a marca da Sony. Podia eu me chamar de sonista, aí virou agora, na geração mais recente. Eu fui olhar o preço do Play 5 no Brasil, que é esse mercado maravilhoso que nós temos, né? É 7 mil reais. No console eu falei, não, não vou comprar. E aí eu peguei a grana que tava guardada e eu falei, cara, eu sou jornalista, tenho que testar hoje. Eu comprei um computador logo e aí comprei, e aí virei PC Gamer. Mas assim, ah, se é Pedro, se é PC Gamer e defensor? Não, cara. Primeiro, é o que você falou, é o que você podia comprar na época e às vezes é o que é melhor pra você trabalhar, pra você que trabalha com revista de publicação. Você sabe que o PC, ele tem essa maniabilidade que é interessante. Com exceção de alguns exclusivos, quase tudo sai aqui. E agora até os exclusivos estão saindo aqui, depois de um determinado tempo, né? É, porque também os PCs, eles avançaram muito o hardware, né? Então assim, e não tá... Porque assim, pela praticidade, eu vou pelo console. Mas se eu tivesse, por exemplo, um espaço em casa, tipo, botar uma torre e tal, cara, eu até preferiria ir pelo PC, entendeu? Até porque une os dois. Até porque assim, depois do Mega Drive e do Saturn, eu fui pro PC. Eu fui jogar PC Gamer. Então eu gostei muito Adventure, jogo de estratégia. Então um pouco dessa coisa do Dreamcast, Playstation 1, Playstation 2, eu não peguei muito. Não tive muito contato. Eu tive contato com amigos que jogavam, assim, Metal Gear e tal. Eu ficava vendo eles debater no Metal Gear e tal. Vendo aquela coisa do Metal Gear, né? Tomar uma forma, porque, né? Pô, Metal Gear foi, assim, do Metal Gear 1 pros próximos, cara. É uma... Cara, criou uma fanbase, assim, inacreditável, né? E você ter... E aquela história, aquele lore todo, porra, Kojima é foda demais, né? E eu ficava naquela coisa de jogo de estratégia, por exemplo, Stronghold Crusader. Cara, que é um jogo de estratégia com castelos e tal. Eu ficava naquele meu mundinho. Então, assim, eu não ficava muito nessa briga de Playstation ou, sei lá, Xbox, Dreamcast, assim. Não curti muito essa... Não vivi muito essa briga. Entendi. Ah, e era uma briga, na verdade, de marketing, né? As empresas, no começo, insuflavam isso e depois virou essa coisa do submundo, também, de internet, que acaba atiçando esse tipo de coisa. É. E, cara, deixa eu te perguntar, o que você achou, pegando o loading como exemplo, o que você acha dos jogos brasileiros? Tem algum que chama a tua atenção? Pode falar de algum retrô, pode falar de algum mais recente. Porque é um mercado que eu cubro bastante, foi o diferencial da minha carreira. Eu comecei com TCC de faculdade, trabalhei na Globo.com com isso e tô com o Drops agora e aqui na Rádio Geek abordando esse assunto. O que que chama a atenção pra você no nosso mercado? Cara, o nosso mercado, eu pegando uma referênciazinha ali na BGS. Cara, primeiro, a gente tem muita gente boa, com muita criatividade, com muita, cara, vontade de... E, assim, com temáticas muito legais. Eu tenho dois que eu visitei e que eu testei, que foi o Donut Arena, não sei se você viu lá nos Indie Games. Cara, que é um jogo de... Donut Arena. Já tá no, acho isso, eu acho, aqui, só pra gente mostrar na tela. E também o Beyond the Storm, que é um, é um, é um shimup, assim, fantástico, que lembra muito, é, é, Hellfire, quem é do Mega Drive, ou R-Type. Então, assim, dois jogos que, que, que me, que, assim, que me fizeram, assim, ficar jogando, sabe, ali? É, é Dorothy com PH? É, 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 é Donut. De... Ah, Donut. Ah, Donut. Donut. Donut Arena. Donut eu vi, o Donut. Viu? É muito legal, cara. É muito legal. Eu ficava jogando e pá, 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 pá. E, cara, e, por outro lado, tinha, tinha o, o, o Parallel, que, na BGS, cara, um cara fez aquilo só. E eu acho que foi o, eu acho que aquele foi o jogo do ano da BGS. Foi, né? O Parallel. Eu acho, eu acho que, até por uma coisa, é um cara fazendo, é, a apresentação muito boa, o enredo denso, e eu tava conversando com ele, ele é aquele cara... É, eu conversei com ele também, que ele... Que encarna um pouco do ideal, game art, vamos fazer também o que a gente gosta. Ele não, não deixa de falar das dificuldades que ele passou também. Claro. Tem que falar mesmo. Tem que falar mesmo. E, assim, é, cara, eu fico imaginando, assim, e se a gente tivesse um mercado, um mercado europeu, um mercado chinês por trás, assim, com, com, com a indústria, né? É, investindo em curso, né? Com uma, com uma educação já, é, já avisando isso, né? É claro que a gente tem todos os problemas da nossa educação básica, mas a gente pegando um pouco dessa, dessa coisa de fazer um cursinho, assim, acessível, né? Cara, o brasileiro tem muita vontade, tem muita, tem muita raça, tem muita criatividade. E tem muita temática também, gente. Que cultura, é, no mundo, tem uma, 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 uma matemática, uma cultura que nem um, que nem a gente, folclore. Gente, isso é, cara, é uma coisa, assim, absurda. Tem um jogo que eu vi no, no loading, que eu não conhecia, que é o Barravento. Lembra do, 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 do... O jogo de capoeira do Luiz. Do Luiz Moraes, isso. Cara, fantástico, porque, assim, ele mesclou aquela, aquela coisa de jogo de luta, né? E, e com capoeira, que é uma coisa nossa. E eu vi ali na, é, nas palavras do, do, do Luiz, um orgulho, sabe? Aquele orgulho, não aquele patriótico, sabe? Feio. Mas aquele orgulho, assim, cara, a gente tem, porra, folclore, a gente tem lendas, a gente tem, 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 tem muita coisa bonita pra mostrar. Eu acho que o sentimento foi esse, né? Então, os dois dele, que é o Lenda da Gávea e o Barravento, são dois que eu, que eu já tô aqui na minha wishlist, sabe? Minha lixa de desejo aqui. Aí, essa, essa, cara, e o, e o mais legal, assim, teve uma parte que ele, que ele, ele tá lá na Pedra da Gávea, né? É, pelo visto, ele, ele, ele escala, né? Ele é montanhista também. É, você vê que ele, ele viveu aquilo, né? Ele viveu, ele passou coisas da vida dele pro jogo. Uhum. E tem uma parte aqui, até no documentário, que ele vai até lá na Pedra da Gávea e fala as, 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 as primeiras frases do jogo, né? Agora você, você terminou a trilha aqui, né? Parece um autor do livro falando o abre do livro de cabeça, né? Isso, isso. Ai, muito, eu achei tão legal aquilo, cara. Gente, quando soltar o DVD, o Blu-ray, cara, vocês... Comprem. Pela partilheira, comprem, pelo amor de Deus. Já tem pré-venda no, 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 no Bitnemic, lá, no site. Isso, tá, é, 44 reais, acho que é a versão mais básica dele aqui. E tem a edição colecionador. Isso, que é 69, ó, tô botando o link aqui pra vocês comprarem, que vai ficar registrado aqui na live, pra todo mundo poder acompanhar. Mas é isso, é, 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 é muito importante. E também pega uma coisa, né, Pedro, que, é, a gente vê, né, grupos se formando no nosso mercado, né, vamos restaurar a memória dos jogos e tal, e eu acho que a gente restaura um pouco pra fazer o que o Luiz Moraes fez, né, contar essas histórias, né? No final dos jogos, os jogos não são só zerei, platinei, debulhei aquele jogo. Isso aí é a superfície, tem muito jogo que eu nem joguei direito, mas que de alguma forma aquilo me marcou. Seja a estética, a história, o que que eu li a respeito, o que que ele repercutiu, os cortes que eu vi na internet, e aí tem a construção. Por exemplo, um jogo que eu, que nem todo mundo gosta, mas eu tô amando, e eu não era um cara de jogar jogos da From Software. O Elden Ring criou uma comunidade muito interessante, cara. Porra, é, isso aí, cara, a From... É interminável, é interminável, cara, eu até brinco com o Cal, eu falo assim, cara, tamo sem notícia hoje. Ah, vamos ver se algum mod apareceu bizarro de Elden Ring, que isso aí deve valer uma nota aí, porque... É isso, cara, os caras tão infinitamente naquele jogo, matando os monstros, fazendo a mesma coisa, mas é, é infinitas possibilidades dentro de um universo muito interessante, né? Exatamente. Exatamente. E, assim, você vê que nesse mundo de games, né, você... Cara, tipo eu, assim, eu fico fanático nessa coisa do Red Dead, assim, e pra mim é os únicos jogos que na versão física vem manual, vem mapa. É, pra quem é retro game, isso aí é delícia, né, cara? Você tem um mapa do lugar e você vê que o jogo, ele é interminável. E tem, assim, cara, do nada aparece um personagem novo e... Isso é muito legal. A gente dá uma capacidade de replay muito grande, né? E são jogos acessíveis, não é um jogo, por exemplo, é... Até do Sniper Elite mesmo, tem... É, quando ele sai, ele não é tão acessível, ele tem um preço alto, né? Se você botar todas as DLCs. Agora, o Red Dead, cara, tá num preço muito legal, acho que vale muito a pena. Pelo tamanho, né? Pelo tamanho dele, pelo investimento. Pô, você vê já tem a 5, Pedrão. Tá até agora aí. Eu não consegui jogar muito, não, cara. Eu também não, eu joguei o 1. Eu joguei o 1, a história. Eu fui... Ah, o 1, gente. 1 é muito legal. Cara, o 1 é muito... Cara, era o da visão, assim, de cima, né? Não, não, não. Você tá falando de Red Dead Redemption? Tô falando do 1 que era... Ah, do 1. Ah, do 1 também joguei. Que tem aquele final mais... Não, você tá falando de GTA, que tem visão em cima. É, do GTA. No GTA 1 tem aquela visão em cima, depois ele foi... Sim, até o 3. Até o 2. Até o 2, visão em cima, e o 3 vai 3D já. Não, e é uma coisa que é o que pega, né? O pessoal fala, não, mas aquele jogo que você é um criminoso e tal, não é isso, cara. A liberdade que você tem pra fazer naquele mundo, o mundo tá bem-vindo. E o GTA 5 é um sucesso por isso, né, cara? O GTA Online é uma loucura. Às vezes eu recebo os e-mails, assim, ah, não sei o quê, tem um carro novo. Falei, porra. O jogo de 2013, mano. Porra. Entendeu? A capacidade de replay, assim, é uma comunidade... Tem vários nichos, né? E aí você vê a evolução, né? De onde a gente saiu e pra onde a gente tá, sei lá, em 30 anos, cara. Onde a gente está em 30 anos. É muito bizarro. E é bizarro como um produto cultural dura tanto. E ele tá vendendo milhões de cópias até agora. Meu caro, estamos chegando aqui no finalzinho da nossa entrevista. Desculpa a demora, mas última pergunta que eu ia falar. Teve alguma coisa que eu não perguntei que você queria acrescentar? Cara... Eu vou te chamar mais vezes, tá? Fica tranquilo. A gente... Posso comentar da Warpzone? Claro! Não, fica à vontade. Olha só. Na BGS, assim, a gente quase esgotou os livros de luxo. Então, assim, a gente tem aqui o último lançamento. Ó, aqui. E a gente... Que é um livro do Master System, tá? Um livro de luxo. Sensacional. A gente comenta a história do Game Gear. E eu tenho uma história muito, assim, que aconteceu na BGS. Que, cara, muita gente confundiu o livro com o videogame. Ah, é? De tão perfeita que estava a capa. Cara, se eu te disser que 20 pessoas perguntaram se tinha videogame aqui dentro. Eu vou estar mentindo, porque foram mais pessoas. E teve uma pessoa ainda que comprou. E o amigo falou assim... Meu amigo, olha só. Isso não é um videogame. Isso é um livro. O cara foi lá e devolveu. De tão perfeito que tá. Ah, eu já falei pro Kleber. Kleber, você tem que botar um adesivo. Falando que é livro. Ou então você podia ter mentido pro cara, né? Pô. Não, não. Isso é um videogame. Exatamente. Mas, ó. Ó, essas fotos aí do stand da Warp. Ah, o Pedrux. Excelentes imagens. O Pedrux é demais, cara. É o nosso fotógrafo aí. Cara, e essa BGS, costumo dizer aqui que... Ah, o do Paralelo. Cara, a fantasia dele tava demais, cara. Tava. De bobo da coisa. E vocês pegaram o momento à vontade aí dele, porque ele tava assim, montado, né? É, ele tava. Eu conversei com ele, ele... Né? E... E, assim, a BGS desse ano, ela foi um encontro, um reencontro e um encontro também. Porque muita gente da Warp Zone que entrou, né? Na Warp Zone não se conhecia pessoalmente, né? Então foi um encontro de pessoas, assim, e o stand da Warp Zone dava aquele aconchego, né? Que era um stand ali bem espaçoso. Então, cara, foi muito legal encontrar a galera, dar aquele abraço que tava represado há três anos, dois anos por causa dessa pandemia. Pandemia, né, cara? Então, foi muito legal, cara. Assim... Olha que importante essa foto, gente. A Nintendo volta pro Brasil e olha o destaque aqui, ó. Jogos desenvolvidos no Brasil. Olha a importância disso, cara. Olha a importância da Nintendo estar aqui no Brasil. E o Playstation teve também, só faltou a Microsoft, cara. Não sei por que eles não vieram. Tem que marcar presença, cara. Senão, pede mercado. Posso dar uma fofoca? E tem mercado pra todo mundo. Fala, pode falar. Eu ouvi... Só aqui entre a gente. Só aqui entre a gente e todo mundo que vai assistir essa gravação depois, porque isso fica registrado. E tá nos grupos de WhatsApp. Não, mas eu posso falar, porque ninguém me cobrou sigilo. Mas eu ouvi uma fofoca que a Microsoft... Não é que a Microsoft abandonou a BGS. Eles estão pensando em novos eventos. Então pode ser uma parada interessante. Olha aí, olha aí, hein. Novos eventos, uma coisa mais nichada. Olha, considerando o que Playstation e Nintendo já atingem, dá pra entender a estratégia deles. E aí, inclusive, de pegar um público que os outros não estão olhando. Exato. É interessante. Poxa, mas eu queria ver um Xbox rodando lá, cara. Eu também. Não, mas quem tava lá indiretamente... Eu sei que eles estão apoiando muita gente do mercado índio. Não posso falar quem. Isso eu não posso falar ainda, mas é isso que tá rolando. Vamos ver mais algumas fotinhos aqui que vocês capricharam no... Ah, o Pedro X é demais, cara. Nosso fotógrafo oficial lá. Cara, cosplay esse ano tava... O pessoal caprichou, hein. Eu acho que eles ficaram esses dois anos sem BGS só pra... Fazendo a fantasia. Exatamente. Olha esse. Olha esse it, cara. Maravilhoso. Foi pássaro, olha isso. Muito bom. Olha a galera jogando Last of Us. Galera jogando, né, cara. Ah, que legal. Muito bom. Meu cara aí... Nossa, Nintendo. Tá vendo, gente? Gente, Nintendo tem que ficar aqui no Brasil, gente. Fica no Brasil. Não vai embora, não. Meu querido Pedro Fortunato, muito obrigado pela sua presença. Meu querido, ó. Bom descanso. Desculpa o atraso aí pra gente começar. Pô, passou rapidinho, hein. Que nem o loading, cara. Duas horas de documentário e passou assim. Então... Documentário bom, filme bom. Vamos marcar a turma inteira do Warp Zone que eu tô... Vamos. Quero fazer um especial com vocês. Vamos agitar isso aí. Pedrão, cara, agradeço demais, cara, o convite. E quando quiser eu tô à disposição, tá bom? Tamo junto, querido. Beijo. Beijo. Até mais. Tchau, tchau. Grande Pedro Fortunato aqui com a gente, pessoal. Vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando. A gente vai seguir aqui com a leitura das notícias. Seleção aqui da queridíssima Monique Alves aqui. Deixa eu pegar primeiro as notícias aqui do Resident Evil Database, que é o site dela. Papo muito bom com o Pedrão. Então, a gente fala um pouquinho sobre o filme e vamos aqui falar sobre... O Resident Evil Showcase acontece no próximo dia 20 de outubro. Saiba mais. A Capcom finalmente anunciou a data do próximo Resident Evil Showcase, apresentação focada na franquia Resident Evil para o próximo dia 20 de outubro, quinta-feira, às 19 horas. Em um teaser em seu canal oficial e em suas redes sociais, a voz do Duke promete que o cardápio trará como destaques e atrações os anúncios mais recentes. Resident Evil 4 Remake, Resident Evil Village Gold Edition, com foco na expansão Winters e mais. O Resident Evil Database fará a cobertura ao vivo do evento diretamente do canal do YouTube. Então, por favor, certifique-se de ativar o lembrete logo abaixo. Será uma honra ter você como espectador da live desse canal parceiro e gigantesco que a gente tem por aqui, gente. Tem o link do Resident Evil Database que eu já estou deixando para vocês aqui no nosso chat. Vou curtindo, vou compartilhando, vou curtindo, vou compartilhando, vou curtindo e vou compartilhando, que é muito importante. Vamos aqui para uma notícia do Canaltech, que infelizmente demitiu a sua equipe de jornalistas. A gente vai ficar em cima dessas e de outras informações. Deixa eu só carregar aqui. Baioneta 3, dubladora, pede para fãs boicotarem o jogo. A atriz Helena Taylor, que dublou Baioneta nos dois primeiros jogos da franquia, publicou um relato em que explica sua ausência de Baioneta 3. De acordo com vídeos publicados no Twitter, Helena reserveu uma proposta final de apenas 4 mil dólares para dublar o terceiro game da saga. Este é um insulto, sim. Ao mesmo tempo que levei para trabalhar todo o meu talento e que dei ao game. Aos fãs, estou pedindo aos fãs que boicotem esse jogo, Baioneta 3, e usem o dinheiro que gastariam no game para fazer uma doação à caridade, declarou a atriz no primeiro vídeo da Thread. Ela ainda menciona que a franquia Baioneta gerou cerca de 450 milhões, sem incluir os valores de merchandising. Helena continua o relato afirmando que decidiu expor a situação como uma forma de apoiar outras pessoas ao redor do mundo, que não são pagas apropriadamente pelos seus trabalhos. Ao receber uma proposta inadequada por Baioneta 3, a artista resolveu escrever para Hideki Kamiya, o criador de Baioneta. Foi neste momento, no entanto, que a Platinum Games ofereceu 4 mil dólares pelo trabalho de Helena. Quanto aos primeiros trailers de Baioneta 3 foram divulgados, os fãs não demoraram para notar a ausência de Helena no papel principal. Na época, o diretor do jogo, Yusuke Miyata, disse que várias circunstâncias conflitantes tornaram difícil para Helena Taylor reprisar o papel. Já após as publicações de Helena no Twitter, Kamiya publicou uma indireta para a atriz na mesma rede social, dizendo o seguinte, triste e deplorável a atitude de inverdade. Isso é tudo que posso dizer agora, a propósito, cuidado com as minhas regras. O designer de games tem o costume de bloquear quem o menciona no Twitter e, nas últimas horas, diversos fãs foram ao perfil de Kamiya para questioná-lo sobre o pagamento à Helena. Poucas horas depois, Kamiya publicou, eu te avisei. Em seguida, ele te desativou a própria conta, mas não demorou para retornar ao perfil. Até o momento da publicação do texto, a Platinum Games e a Nintendo não divulgaram comunicados oficiais sobre o assunto. Bayonetta 3 será lançado para a Nintendo Switch em 28 de outubro com Jennifer Hale de Mass Effect Bioshock Infinity, dublando a protagonista. Saia justíssima. Muito importante a leitura dessa notícia aqui para vocês. Vamos curtindo e compartilhando, vamos curtindo e compartilhando para todo mundo poder acompanhar. Agora a novidade sobre Silent Hill, agora oficial. Acontece a transmissão nesta quarta, dia 19 de outubro. Depois de inúmeros rumores, registro de nome, quem se lembra de Silent Hill, a short message e muitas especulações, a Konami finalmente confirmou que Silent Hill está voltando e terá novidades na quarta-feira, dia 19 de outubro, às 18h do horário de Brasília. Infelizmente, por hora, é a única informação oficial. O tweet da página da franquia diz que as próximas atualizações sobre a série serão reveladas em uma transmissão, dando data da live. No site, disponível na postagem de rede social, vemos apenas a data e hora do evento e um novo logo da franquia, que dá para vocês verem aqui abaixo, Silent Hill. Portanto, agora nos resta esperar o que teremos de Silent Hill em breve. Será um jogo grande? Um spin-off? Mais que um game, conforme indicavam os rumores? Um remake de Silent Hill 2? Fiquemos atentos na quarta, dia 19, às 18h, no horário de Brasília, para a gente ver novidades. O texto é do Voxel. E a gente tem aqui uma última notícia, que é bastante bacana aqui. Silent Hill, Elijah Wood e Masahiro Ito reagem à live da franquia. Depois de tantos boatos do tão esperado ressurgimento da franquia Silent Hill, seja através de e-makes ou novos jogos, a Konami confirmou hoje, dia 16 de outubro, uma transmissão para abordar o futuro da franquia, que ocorrerá na quarta-feira, dia 19 de outubro, às 18h do de Brasília. Masahiro Ito, o diretor de arte dos jogos clássicos da série, retuitou a publicação com uma contagem regressiva que pode indicar o seu possível envolvimento. Afinal, em 2020, o artista já havia dito estar trabalhando em um novo projeto como membro principal e que torcia para que ele não fosse cancelado. Além dele, o ator Elijah Wood também reagiu ao anúncio da live por meio do Twitter. O intro é partido de Frodo, na trilogia de O Senhor dos Anéis, publicou um emoji demonstrando interesse na apresentação. Ainda não está claro se ele fará parte de um novo projeto envolvendo Silent Hill ou se está aguardando novidades apenas como um fã. Gente, essas são as principais notícias aqui do News Games e da Long Prospera, gente. Hoje, o ex-presidente Lula, numa live no Flow Podcast, ele falou sobre a cartilha Lula Play e eu vou exibir, sim, ela antes de fechar aqui a nossa live, que é bastante importante para vocês ficarem por dentro. Vamos ver aqui, porque o Lula fez o resumo dessas propostas para vocês acompanharem. Deixa eu projetar minha tela aqui um minuto e a gente vai ver rapidinho o que rolou lá no Flow. Deixa eu botar aqui na tela. Vamos lá. Vou contar uma coisinha aqui. Houve em maio desse ano alguma discussão no Instituto Lula e eles criaram uma carteira Lula Play. Sabe, Jogia? Carteira Lula Play. Então, o que nós propusemos? Regulamentar a profissão de desenvolvedor como garantia de direito para os trabalhadores da indústria. Criar cursos técnicos e de ensino superior para desenvolvedores de jovens. Revisar legislação de banda larga para extinguir o limite de consumo de dados e melhorar a velocidade da conexão, incentivos fiscais e financiamento adequado para a criação de novas empresas do setor. Sacou? Sacou que nós estamos atinados a esses problemas? Porque é o novo mundo... Dá para a gente ser protagonista? É o novo mundo do trabalho. Hoje, quando você vai discutir a questão de emprego, o que eu estou propondo? Que a gente junte os empresários. Eu já conversei, inclusive, com o Josué da Fiesp. Você junta as universidades para que a gente discute esse mercado de dados. Sabe? Essa loucura digital. Como é que a gente vai preparar essa juventude para usar bem se ele não tem possibilidade de estudar? Esse é o Lula Play, gente, que foi super bacana. Galera, dá longa e próspera. Boa noite para todo mundo. Boa janta para quem não jantou, gente. Até mais. Tchau, tchau.